Salve, galera! Voltamos aqui com mais uma aulinha do nosso curso de resolução de questões. Hoje, mais uma aulinha de microeconomia, em que a gente vai resolver a lista número 5. A lista de exercícios número 5 que trata sobre monopólio, teoria dos jogos e oligopólio. Tá certo? Então, esses conceitos são conceitos bastante, muito importantes, tá, para o concurso. Vocês já devem saber e tem, vocês já devem ter uma certa experiência para saber que são conceitos, são tópicos que caem bastante, costumam cair bastante no CACD. Então, para essa aula de hoje, eu separei alguns exercícios clássicos, né, que trazem para a gente muitos conceitos relevantes e espero que eles ajudem vocês a resolver cada vez mais exercícios, com mais detalhes, com mais precisão. Tá certo? Ao final da lista de hoje, eu também coloquei uma questão da terceira fase, uma questão dissertativa em que eu vou comentar com vocês quais são os pontos importantes que devem ser inseridos numa questão desse tipo, tá certo? Mas vamos por partes, vamos começar aqui a nossa aula com a parte de assertivas, tá certo? E a primeira questão, logo de cara, já é uma questão do CACD, bem recente, é uma questão de 2017, tá? A questão diz, com relação a um produto de um mercado que está sob a situação de monopólio natural, então é uma questão sobre monopólio natural, o gráfico a seguir mostra a curva de demanda D, que corresponde ao preço de venda Pzinho para cada unidade Qzão demandada pelo mercado, e a curva de custo marginal C, que corresponde ao custo marginal CMG, quando a produção atinge Q unidades. Nesse gráfico, custo marginal e Pzinho estão medidos na mesma escala do eixo vertical, tá bom? Então, nós temos aqui à esquerda preço e custo marginal, aqui a quantidade, tá certo? Bem, nada muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Tendo como referência as informações e o gráfico apresentados, bem como conceitos a eles pertinentes, julgue, correto ou errado, os itens que se seguem. Então vamos lá, pessoal, agora vamos para a parte importante do treco. A quantidade a ser produzida e vendida no mercado a que se refere o gráfico em questão é igual àquela determinada pelo cruzamento das curvas de demanda com a curva de custo marginal. Será mesmo que o monopólio natural, ele produz nesse ponto? Será que isso é verdade? Será que não? Então, para responder essa questão, eu até trouxe aqui um gráfico retirado do Vario, tá? Que mostra para a gente, tá? Tinha rabiscado, deixa eu desrabiscar aqui. Que mostra para a gente a situação de monopólio natural, tá? E o que a gente quer, vamos direto ao ponto, tentando responder o que a assertiva nos diz, tá certo? No ponto em que a demanda cruza com o custo marginal, este ponto aqui, nós temos uma produção YMC e também o preço MC de custo marginal, tá certo? Vejam vocês que na situação de monopólio natural, o que acontece? A firma vai produzir essa quantidade, que a gente acabou de dizer, a esse preço. No entanto, ela vai ter que pagar coisas a mais, de tal forma que as perdas da firma ao cobrar o preço igual ao custo marginal, vai ser todo esse quadrado, esse retângulo aqui, não é quadrado, não é um retângulo, todo esse retângulo aqui, tá bem? Nesse sentido, dado o monopólio natural, não é interessante para a firma produzir naquele ponto. Não é interessante para a firma cobrar o preço PMC e produzir aquela quantidade ali de Y igual a MC, tá certo? Desse modo, essa assertiva, ela é errada. Perfeito? A assertiva número 2 é um pouquinho mais difícil. O preço de equilíbrio para a venda de um produto monopolista é dado em função do custo marginal e da elasticidade e preço da demanda, sendo tanto maior, quanto maior for o módulo da elasticidade e preço da demanda para um dado custo marginal no trecho em que a demanda for elástica. Hein? O que é isso, Rodolfo? Não está fazendo o menor sentido isso. Vamos com calma, gente. Eu também separei aqui uma derivaçãozinha para ficar mais fácil a gente economizar tempo, tá bem? Muito bem. Pessoal, a gente sabe que receita é P vezes Q, tá certo? Preço vezes quantidade. O que acontece no caso de um monopolista quando eu aumento um pouquinho a minha produção, tá? Quando eu aumento Y, tá certo? Quando eu aumento Y, o monopolista, ele vai faturar esse aumento aos preços P. Isso é verdade. Então, a gente tem esse primeiro efeito de que ele ganha esse aumento de produção ao preço cobrado. No entanto, ele ganha o valor desse aumento de produção, tá? Ao preço cobrado. No entanto, o que acontece? Ele é monopolista. A quantidade que ele oferta também faz com que os preços se modifiquem, tá certo? Então, como ele é monopolista, ele não é um tomador de preço, mudar a quantidade também afeta preço. Nesse sentido, a gente tem que considerar o quê? Uma variação dos preços. Então, são dois efeitos que se somam, tá certo? Quando eu aumento a quantidade produzida de um monopolista, eu tenho um efeito número 1, tá? De angariar o valor desse aumento da produção e o efeito número 2, que é a influência desse aumento da produção nos preços. Tá bem? Muito bem. Dito isso, vamos trabalhar um pouquinho a parte algébrica, tá? Pegamos esse cara todo, esses dois efeitos, e dividimos os dois lados por Δy, tá certo? Justamente porque a gente está interessado em ver esse cara aqui, ó. O quanto a receita muda se eu aumento um pouquinho de y, é a nossa receita marginal, tá bem? Muito bem. E veja aqui embaixo, então, que daqui para cá a gente tem que a nossa receita marginal derivada aqui em cima, né? Mostrada aqui em cima agora há pouco, ela é igual a esse outro termo aqui. A gente já tinha visto lá na parte de elasticidade que a gente consegue reescrever esse lado direito dessa maneira aqui, ó. Em que y nada mais é do que a nossa elasticidade, tá certo? Muito bem. E a gente sabe também que o monopolista, ele vai produzir quando, gente? Gente, no ponto em que receita, vou escrever em português, receita marginal é igual ao quê? É igual a custo marginal, tá? E isso sempre vai valer, tá bom, gente? Sempre vai valer. Receita marginal é igual a custo marginal. Se a gente não tem nenhuma restrição, não é um fenômeno diferente, tá certo? O monopolista, ele vai sempre produzir no ponto em que a receita marginal de colocar, de produzir um benzinho a mais, se iguala ao custo marginal de produzir um benzinho a mais, tá certo? Nesse sentido, então, o que vai acontecer? A gente sabe que esse lado direito nada mais é do que o nosso custo marginal, tá bem? Muito bem. Vamos, então, isolar o preço. O que vai ser o preço, então, do monopolista, tá? O preço do monopolista nada mais vai ser, nada mais é do que o custo marginal, olha só, muito semelhante ao que a gente tinha no equilíbrio competitivo. No entanto, a gente tem esse trambolho aqui embaixo, tá certo? O que é esse trambolho aqui embaixo? Esse trambolho aqui embaixo é justamente o markup, tá certo? É o quanto acima do custo marginal o monopolista, ele vai cobrar, tá certo? Então, um sobre esse cara aqui de baixo é a definição de markup. Tudo bem, galera? Muito bem, acho que com isso a gente tem já elementos suficientes para responder a nossa questão. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. A questão assertiva nos diz. Vejam só. O preço de equilíbrio para a venda de um produto monopolista é dado em função do custo marginal e da elasticidade e preço da demanda. Custo marginal e elasticidade e preço da demanda. Opa, estamos chegando lá. É isso aí, até agora. Sendo tanto maior, quanto maior for o modo da elasticidade e preço da demanda. Vamos ver? Ah, para um dado custo marginal. Vamos lá, vamos tentar ver se isso está certo. Então, a gente vai fixar o numerador, perdão. A gente vai fixar o numerador, isso que dá a gente gravar sem jantar. A gente vai fixar o numerador, tá certo? E vamos ver o que acontece se a gente aumenta o módulo da elasticidade e preço da demanda. Então, aumentando esse epsilon aqui, que é um denominador, esse cara todo aqui, um sobre... Ué, gente, não estou conseguindo... Esse cara todo aqui, ele vai o quê? Ele vai diminuir, tá certo? Então, o aumento denominador... Aumentar denominador significa diminuir esse cara todo aí que eu circulei. Diminuir esse cara todo que eu circulei, significa aumentar todo esse cara aqui. Aumentar o denominador grandão, tá certo? E, por sua vez, aumentar o denominador grandão, significa diminuir todo esse treco aqui. Beleza? E o que é esse treco aí? Esse treco aí nada mais é do que o preço. Então, aumentar epsilon significa diminuir preço, tá certo? O que está dizendo aqui? Tanto maior quanto maior for o módulo da elasticidade e preço da demanda. Em função custo, né, 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 sendo tanto maior quanto maior for o preço... Quanto maior for o módulo da elasticidade e preço da demanda. Então, esse cara aqui está errado, tá certo? Porque o preço, ele vai diminuir quando a gente aumentar o módulo da elasticidade e preço da demanda. Tá certo? Então, essa assertiva, ela é errada. Ai, Rodolfo, eu não sei como fazer. Será que eu tenho que derivar todas essas contas todas? Nã, nã, nã. O que eu faço? Na hora eu vou me confundir. Assim, gente, é importante saber os conceitos de uma maneira bem... Tudo muito claro na cabeça, tá certo? Mas acho que se vocês tivessem que decorar alguma coisa, acho que valeria a pena decorar isso daqui. Tá? Lembrar o que é o markup, tá certo? Lembrar qual é a expressão do preço de um monopolista. Acho que valeria a pena decorar essa partezinha aqui. Tá bem? Justamente para não ter que ficar derivando todas essas coisas, tá? Até porque sem cálculo fica mais chato e mais difícil de pensar essas coisinhas todas, tá bom? Muito bem. O que eu digo para vocês? Acho que é isso, tá? Lembrem-se sempre, então, também que receita marginal é igual custo marginal. Vamos para as próximas assertivas. Embora seja decrescente no trecho mostrado no gráfico em apreço, C representa a curva de oferta do monopolista. Errado! O monopolista oferta onde? Onde receita marginal é igual a custo marginal. Não é só, não são todos os pontos da curva de custo marginal. Tá bem? Então, essa assertiva é errada. Nossa, gente, tá difícil aí. Essa assertiva é errada. Tá bem? Por fim, a última assertiva, quatro. A característica de um monopólio natural é a existência de custos marginais baixos e custos fixos muito altos, impedindo a entrada de concorrentes. Isso é o quê? Isso é certo. É justamente isso que define o monopólio natural, tá? Eu não vou perder muito tempo nisso, porque isso vocês encontram facilmente nos livros, tá bom? Não vale ter isso bem explicadinho, mas é justamente isso que define o monopólio natural. Ok, questão número 2. A partir dos conceitos e das teorias usuais de concorrência perfeita, monopólio e oligopólio julguem certo ou errado os itens que se seguem. O serviço de fornecimento de água e saneamento em uma cidade não constitui monopólio natural, uma vez que a atuação exclusiva da empresa em sua área é definida por lei ou contrato de concessão. Oi? Errado, né, gente? Claramente errado. É justamente, são esses, esses caras são justamente exemplos de, exemplos em que a gente tem monopólio natural, tá certo? Olha só, aliás, tem uma questão, nem fiz essa ressalva, é uma questão super recente, né? Questão da prova do ano anterior, tá certo? Então, vejam só que boiado essa questão, é muito fácil de responder, né? Não dá pra perder ponto e deixar de responder isso, tá certo? Serviço de fornecimento de água e saneamento são exemplos de serviços, tá certo? De produtos que se enquadram muitas vezes no monopólio natural, tá bem? Dois, órgãos de defesa da concorrência vêm de forma positiva a prática costumeira de venda de produtos a preços abaixo do custo de produção sob o mercado oligopolista. Pois isso favorece os consumidores e a competição entre as empresas do setor. Oi? Gente, não faz muito sentido, né? Os órgãos de defesa da concorrência, eles vêm de forma positiva a venda de produtos a preços, preços abaixo do custo de produção? Tipo, o preço tem que ser acima do custo de produção pra incentivar as firmas a produzirem, né? Então, não faz muito sentido essa assertiva. Pensando um pouquinho, a gente consegue responder que ela é errada. Mesmo que a gente esteja num mercado oligopolista, tá certo? A gente vai fazer essas ressalvas mais pra frente, mas os órgãos de defesa de concorrência, eles não... No caso de monopólio, né? Que a gente tem aqui, não versam, não... É... Não... 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 Não tratam disso, né? De defender preços abaixo do custo de produção, tá certo? Não tem nada a ver. E trans, a consequência direta dos pressupostos de produto homogêneo, informação completa e livre entrada e saída de agentes pequenos e numerosos em um mercado de concorrência perfeita, é um único preço de equilíbrio por todo o mercado do produto em questão, a menos que haja choques que possam produzir abalos temporários. Justamente isso, gente. Então, o fato de a gente ter um mercado de concorrência perfeita, tá certo? Que o produto é homogêneo, pensa lá, pensa em, sei lá, em laranja, por exemplo, tá certo? Informação completa, todo mundo sabe das coisas, tanto os produtores quanto os consumidores, sabem? Tem toda a informação ali do bem, do mercado, tá? E existe livre entrada e saída de agentes, e esses agentes são pequenos e numerosos. Então, pessoal, isso é justamente a descrição de um caso em que não tem como não ter, tá bom? Um único preço de equilíbrio por todo o mercado, tá certo? Então, cada firma ofertante desse mercado é uma tomadora de preço, tá bom? Então, a gente tem um único preço de equilíbrio por todo o mercado do produto em questão. Então, todas as firmas que entram ali são firmas tomadoras de preço, tá certo? Então, nesse sentido, essa assertiva é correta. Muito bem. Nossa, gente, essa questão 2 aqui, ó, é uma questão molezinha, tá? Vou até fazer uma carinha aqui de feliz. Nossa! Deixa eu tentar fazer uma carinha aqui. Uma carinha de feliz, porque essa questão é tranquilíssima para responder, né? Pontinho dado aí, não pode perder, beleza? Questão 3 do CESP, também super recente, questão de 2018. Julgue os próximos itens relativos às diferentes estruturas de mercado. Assertiva número 1. A fixação não linear de preços, ou seja, quando o preço da unidade produzida depende da quão... Ops, tô olhando a assertiva número 2, gente. Verdão. É a assertiva número 1. O monopolista maximiza o lucro na parte elástica da demanda, operando com um markup maior do que 1. Hum, e aí? Será que isso é certo ou será que isso é errado? Vamos pensar um pouquinho? Para a gente pensar, vamos voltar aqui, tá? Eu até coloquei para vocês também um trechinho do Vária, que diz, que nos ajuda a entender essa questão, tá? Vamos ler o que diz o Vária? Vejam vocês que o monopolista, ele nunca vai escolher operar num ponto onde a demanda, onde a curva de demanda, ela é inelástica. Por quê? Porque se Y for menor do que 1, então 1 sobre 1 sobre Y é maior do que 1. Gente, é justamente essa ideia aqui, ó. Vamos supor, então, que, como diz o Vária, que o Epson é menor do que 1. Logo, esse cara todo aqui vai ser o quê? Vai ser maior do que 1. Se esse cara aqui for maior do que 1, 1 menos alguma coisa maior do que 1 é o quê? É negativo. Nesse sentido, o preço vai ser negativo. Oi? Faz sentido isso? Não faz, tá certo? E daí o que acontece? E a renda marginal é negativa, tá? Qual que é o significado disso, tá? O significado é justamente o fato de que se a gente está num ponto em que a curva, ela é inelástica, necessariamente, a firma, ela pode reduzir a quantidade de produto e isso pode aumentar a renda dela, tá certo? Então, pontos em que a elasticidade, pontos da curva em que a gente tem uma demanda inelástica, não vão ser pontos ótimos para o monopolista, tá certo? Então, o monopolista, ele sempre vai operar em pontos em que a curva é elástica, tá certo? Então, como diz aqui na conclusão do VARIO, que os lucros, a maximação de lucros, ela sempre ocorre, ela vai ocorrer apenas em lugares em que a elasticidade é maior ou igual a 1, tá certo? Respondendo aqui a questão, então, assertiva, o monopolista maximiza o lucro na parte elástica da demanda, operando com um markup maior do que 1, isso é correto. Ah, vamos ver a parte do markup? Lembrando que o markup é o inverso desse cara aqui, opa, é o inverso desse cara aqui, tá certo? Então, se esse cara aqui é, vamos lá, aqui a gente tem uma, a gente tem, a gente está no ponto que a curva é elástica, tá certo? Então, esse cara aqui é maior do que 1, esse cara todo aqui vai ser um número entre 0 e 1, tá certo? Muito bem, 1 menos algo entre 0 e 1 é algo entre 0 e 1, o inverso disso vai ser sempre maior do que 1. Então, operando com um markup maior do que 1, é exatamente isso que a gente tinha visto, que a gente viu agora, tá certo? Então, esse cara aí está correto. Perfeito, gente? Muito bem, 2, a fixação não linear de preços, ou seja, quando o preço da unidade produzida depende da quantidade adquirida pelo consumidor, é uma forma de definir discriminação de preços de terceiro grau. Hum, o que será que é discriminação de preços? Vamos dar uma olhada? Cadê? Eu também preparei aqui para vocês. Também estreia do Vária, tá certo? A discriminação de preços de primeiro grau significa que o monopolista, ele vende diferentes unidades de produto por diferentes preços, e que os preços, eles podem variar de pessoa para pessoa. É o caso, isso daí pode ser chamado, às vezes ele é conhecido como discriminação perfeita de preço. Então, é a ideia, gente, que o produtor, ele conhece muito, ele pode conhecer muito bem a outra pessoa, o consumidor, e para cada uma da pessoa, ele vai cobrar o quanto a outra pessoa está disposta a pagar. Então, sei lá, se você está disposto, eu sei de antemão que você está disposto a pagar 10, ele vai cobrar 10. Se ele sabe que o outro está disposto a pagar 15, ele vai cobrar 15. Então, é como se ele extraísse todo o excedente do consumidor, ele não deixa nada para o consumidor, tá certo? Então, nesse caso, a gente teria o quê? Uma discriminação de preços de primeiro grau, tá? Discriminação de preços de segundo grau. Significa que o monopolista, ele vende diferentes unidades de produto por diferentes preços. Mas, todo indivíduo que compra a mesma quantidade de bem, paga o mesmo preço, tá certo? Portanto, os preços, eles podem diferir entre as unidades do bem, mas não entre as pessoas. Isso a gente pode ver quando, essa discriminação, é quando, por exemplo, a gente faz alguns pacotes, tá certo? Quando a gente, quando o monopolista, ele consegue segregar as vendas por meio de pacotes, tá? Por fim, a discriminação de preços de terceiro grau. Ela ocorre quando o monopolista vende o produto para diferentes pessoas por diferentes preços. Mas, toda unidade de produto vendido para uma dada pessoa, ela é vendida a um mesmo preço. É meio confuso aqui, mas a ideia é que a discriminação, então, ela vai ocorrer por tipos de pessoas, tá certo? Então, idosos, sei lá, meia entrada para estudante, tá certo? Então, é uma discriminação por tipo de pessoa, tá bem? Muito bem, dadas esses tipos de discriminação, tá? Vamos ler a assertiva novamente. A fixação não linear de preços, ou seja, quando o preço da unidade produzida depende da quantidade adquirida pelo consumidor, é uma forma de definir preço, de definir discriminação de preços de terceiro grau. Então, errado, né? Essa definição é a definição de preços de segundo grau. A discriminação de preços de terceiro grau foi aquela que a gente acabou de falar aqui, que diz respeito ao tipo de pessoa, idoso, estudante, tá certo, gente? Muito bem. Por fim, a última assertiva dessa questão 3. Uma empresa apresenta lucro maior no equilíbrio de Cournot do que no equilíbrio de Stuckelberg, mesmo que seja líder neste último caso. Hum, será que sim? Será que não? A gente lembra, a gente sabe que a firma, ela pode escolher no oligopólio, a gente sabe que, vou retomar aqui, vou falar de novo, a gente sabe que no oligopólio a gente pode ter escolhas de quantidade e preço, e que essas escolhas podem ser simultâneas ou, como a gente pode dizer, sequenciais, tá certo? Nesse caso aqui a gente está tratando de Cournot e Stuckelberg, e, até coloquei aqui também, deixa eu ver... Ah, tinha até preparado aqui, gente. Mas enfim, justamente para lembrar essa ideia de que as firmas, elas podem escolher preço... Opa, vamos de novo. Preço ou quantidade, tá certo? E que a gente pode ter um jogo, né? Um jogo sequencial, ou seja, essas escolhas podem ser sequenciais, ou então essas escolhas de preço e quantidade podem ser simultâneas, tá bem? Essa questão em específico trata de dois casos, tá certo? O caso de Cournot, que seria uma escolha de quantidade simultânea, e o caso do Stuckelberg, em que a gente teria a escolha de quantidade, mas de uma forma sequencial, tá certo? Muito bem. Aqui eu chamo a atenção de vocês que essa questão é muito parecida com a questão do VARIA. Eu acho que eles tiraram de lá, não é possível, tá? Nossa, gente, eu não consigo grifar mais. Voltou. Essa questão é uma questão muito parecida com uma questão do VARIA, tá certo? Enfim, tudo isso para dizer que a resposta assertiva é uma resposta falsa, tá certo? É uma resposta errada. Por quê? Porque quando a gente tem a Stuckelberg, o que acontece? A firma líder, ela pode escolher qualquer quantidade, qualquer nível de produção, tá certo? Inclusive o nível de produção que ela teria no caso de um equilíbrio de Cournot, por exemplo. Nesse sentido, como o Stuckelberg é um equilíbrio, é um caso em que a firma tem mais opções de escolha, por assim dizer, tá? Não tem como, não tem como haver um lucro maior no equilíbrio de Cournot. O lucro no equilíbrio de Cournot vai ser pelo menos, vai ser pelo menos menor, vai ser pelo menos igual ao equilíbrio de Stuckelberg, tá certo? Nunca menor. Nesse caso, o lucro no equilíbrio de Stuckelberg é maior ou igual ao equilíbrio de Cournot, tá certo? E não menor. Tá bem? Então, uma empresa apresenta lucro maior no equilíbrio de Cournot do que no equilíbrio de Stuckelberg? Errado. Novamente, justamente pelo fato de que no equilíbrio de Stuckelberg, no caso de Stuckelberg, a firma pode escolher uma gama de quantidade, incluindo a quantidade que seria escolhida no equilíbrio de Cournot, tá certo? Muito bem. Ok, vamos para a parte agora que eu acho mais legal de todas, que é a parte de teoria dos jogos, tá certo? É um tópico meio controverso, mas é um tópico bastante importante, eu adoro, teoria dos jogos. Tá lá. Aqui eu trouxe uma questão da Ampec, que é para entrar na pós-graduação e economia, mas é uma questão que a gente consegue resolver facilmente aqui, tá certo, galera? Vamos nessa, tá? Julgue as afirmativas abaixo. Aqui a gente tem uma matrizinha com os payoffs do jogador 1 e também do jogador 2, tá certo? Deixa eu ver, a gente tem duas questões aqui, beleza. Dos payoffs do jogador 1 e do jogador 2, tá certo? O jogador 1, ele pode jogar A ou B, e o jogador 2 pode jogar alfa ou beta. Com relação ao jogo descrito pela matriz de possibilidades acima, acima representada, pode-se afirmar que as estratégias A e beta são dominantes. Vamos ver? Aqui, gente, eu vou ensinar para vocês como resolver esse tipo de exercício, tá bom? Vamos lá. O jogador, quando o jogador 2 joga alfa, o jogador 1 pode jogar A ou B. O que ele vai jogar? Vejam só, quando o jogador 2 joga alfa, o jogador 1, ele vai jogar A. Por quê? Porque 5 é maior do que menos 70. Lembrando que os payoffs à esquerda são os payoffs do jogador 1 e os payoffs à direita são os payoffs do jogador 2, tá bom? Quando o jogador 2 joga beta, o jogador 1 vai jogar o quê? Vai jogar B, porque 20 é maior do que 5. Vamos colocar uma bolinha aqui. Muito bem. Agora vamos ver as escolhas do jogador 2. O jogador 1, se o jogador 1 jogar A, o jogador 2 vai querer jogar o quê? Vai querer jogar beta, porque 1 é maior do que 0. Quando o jogador, se o jogador 1 jogar B, o jogador 2 vai querer jogar o quê? Vai querer jogar beta também, porque 1 é maior do que 0. Tá certo? Muito bem. Então vamos ler novamente a assertiva. Com relação ao jogo descrito pela matriz de possibilidades acima representada, pode-se afirmar que as estratégias A e beta são dominantes. Para o jogador 2, a estratégia beta é dominante, porque ele sempre vai jogar beta independente do que A jogue. Se o A jogar o A. Se o jogador 1 jogar A ou B, o jogador 2 sempre vai jogar beta. Tá certo? Nesse sentido, beta é dominante. E o jogador 1? No caso do jogador 2 jogar alfa, o jogador 1 joga A. No caso do jogador 2 jogar beta, o jogador 1 joga A. No caso do jogador 2 jogar beta, o jogador 1 vai jogar B. Nesse sentido, A não é uma estratégia dominante para o jogador 1. Tá certo? Então, essa assertiva, ela é errada. Muito bem. Assertiva número 2. Com relação ao jogo descrito pela matriz de possibilidades, pode-se afirmar que o par B beta constitui um equilíbrio de Nash. Sim, gente, olha só. Como a gente tem duas bolinhas, esse cara é um equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash, como vocês sabem, é justamente o ponto em que nenhum dos dois jogadores quer se desviar. Tá certo? Nesse caso, o equilíbrio é justamente o par B beta. Tá certo? Como a gente viu aqui agora. Tá? Então, novamente, o equilíbrio de Nash é o ponto em que nenhum dos dois jogadores quer se desviar. E se vocês forem ver, dado que a gente está no equilíbrio, nenhum dos dois jogadores quer ir para algum outro quadradinho. Tá certo? Logo, essa assertiva é correta. Beleza? Acho que para quem nunca viu isso, ou para quem está começando agora, ou está começando agora, ou resolveu poucos exercícios de teoria dos jogos, vale a pena esse método de resolução que eu estou ensinando aqui para vocês, de ir marcando com bolinhas. Tá certo? Que daí a gente encontra facilmente os equilíbrios de Nash. Ok. Essa assertiva é certa. Assertiva número 3. Com relação à teoria dos jogos, pode-se dizer que o dilema dos prisioneiros ocorre quando o equilíbrio de Nash não é um equilíbrio em estratégias dominantes. Hum, será que isso é verdade? Aqui eu separei para a gente o dilema do prisioneiro. Vamos lá? Só para a gente lembrar, desculpa gente, só para a gente lembrar assertiva. Com relação à teoria dos jogos, pode-se dizer que o dilema dos prisioneiros ocorre quando o equilíbrio de Nash não é um equilíbrio em estratégias dominantes. Vamos ver. Aqui eu separei para a gente o dilema dos prisioneiros. Não vou contar toda a historinha do dilema dos prisioneiros, porque vocês já devem conhecer. Tá certo? Vamos resolver esse jogo. Quando o jogador B joga confessa, tá? Então o jogador B joga confessa, o jogador A joga o quê? Confessa também. Quando o jogador B joga nega, o jogador A joga o quê? Joga confessa. Tá certo? Muito bem. Quando o jogador A joga confessa, o jogador B joga o quê? O jogador B vai jogar confessa. Isso aí. Quando o jogador A joga nega, o jogador B vai jogar o quê? O jogador B vai jogar confessa. Confessa. Tá certo? Nesse sentido, pessoal, o que a gente tem? Que ambos os jogadores vão jogar confessa. Tá certo? E a gente tem o quê aqui? A gente tem o quê? A gente tem o equilíbrio de Nash. Como, independente do que o outro jogador fizer, os jogadores, independente do que o outro jogador fizer, ambos os jogadores vão sempre jogar confessa, tá certo? O quê que vai acontecer? A gente vai ter um equilíbrio em estratégias dominantes. Voltando aqui para a nossa questão, para a nossa assertiva. Com relação à teoria dos jogos, pode-se dizer que o dilema dos prisioneiros ocorre quando o equilíbrio de Nash não é um equilíbrio em estratégias dominantes? Não, né? Esse cara está errado. Então, essa assertiva é errada. Muito bem. Por fim, com relação à teoria dos jogos, pode-se dizer que o problema de não cooperação que ocorre no dilema dos prisioneiros desaparece caso o jogo seja repetido por um número finito de vezes, porque introduz considerações de reputação. Gente, isso é errado, tá certo? Então, quando a gente tem jogos finitos, vamos pensar no último jogo. É um jogo finito? Então tem N jogadas? Beleza. Pega a jogada N. A jogada N é como se a gente tivesse apenas uma jogada, tá certo? Depois daquilo, acabou o mundo. Então, eles vão jogar aquilo como se tivesse somente uma jogada, tá? Então, essa noção de cooperação, ela é mais vista e ela acontece em jogos repetidos infinitamente, tá certo? Não jogos finitos. Nesse sentido, a assertiva, ela é errada, tá? Pessoal, essa questão é um pouquinho mais chatinha, um pouquinho mais difícil, tá? Principalmente esse item 3 que teria que saber, o dilema dos prisioneiros, montar a matrizinha ali. Mas é uma questão que eu coloquei aqui pra vocês, justamente pra gente aprender a fazer exercícios de teoria dos jogos, tá bem? Acho que montar, definir a matriz, fazer as bolinhas, mostrar direitinho o que é o equilíbrio de Nash, enfim, pontuar o que é uma estratégia dominante e tudo mais, é válido, tá bem? Então, por isso que eu trouxe esse exercício pra vocês. Tá certo? Vamos pro segundo exercício de teoria dos jogos, então. Questão número 5. Conforme a teoria dos jogos, é correto afirmar que em um jogo não cooperativo, a cooperação entre os jogadores é impossível. Não, né? Aí a gente sabe, então, como eu falei agora há pouco, que talvez em casos em que a gente tenha um número infinito de rodadas, talvez a gente tenha cooperação, mesmo que o jogo seja não cooperativo. Então, essa assertiva, ela é errada, tá bem? Assertiva número 2. Um jogo que não possui estratégias dominantes para todos os seus jogadores, também não possui um equilíbrio de Nash. Gente, vejam só essa questão aqui em cima, tá? A gente não tem estratégia dominante para todos, estratégias dominantes para todos os jogadores. E a gente tem um equilíbrio de Nash, né? O par B-Beta. Então, é um exemplo de que existe um equilíbrio de Nash e nem todos os jogadores possuem estratégias dominantes. Logo, essa assertiva é errada. Vamos ler de novo? Um jogo que não possui estratégias dominantes para todos os seus jogadores, também não possui um equilíbrio de Nash. Errado. Perfeito? E a última assertiva? Uma alocação de equilíbrio conforme o conceito de Nash é uma alocação ótima de Pareto. Hum, será que isso é verdade mesmo? Gente, não tem nada a ver. Uma coisa é equilíbrio de Nash, outra coisa é uma alocação ótima de Pareto. Muitas vezes, muitas vezes, o equilíbrio de Nash não vai ser um ótimo de Pareto, tá? Vai dar para melhorar um agente sem piorar o outro, tá bom? Mas é bom ter essa questão porque são conceitos completamente distintos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bem? Então, essa assertiva também é errada. Agora, vocês já sabem o que é o conceito de Nash, né? O equilíbrio de Nash e também uma alocação de Pareto, que a gente já falou bastante nas outras listas. Então, vocês conseguem visualizar que são conceitos distintos e que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bem? São conceitos diferentes. Por fim, como eu falei para vocês, eu trouxe aqui uma questão do CACD de 2016, uma questão da terceira fase, tá bem? E que eu mapeei mais ou menos o que seria uma resposta ideal, tá? Vamos lá. A questão, essa questão nos diz. Nossa, eu acho que quem pega isso pela primeira vez deve dar um suadouro, né gente? Deve ser chatinho de responder. Você pode pensar que é difícil de responder, pode pensar que é muito chatinho de responder, mas não é. É só a gente partir para o nosso feijão com arroz, tá? Viu alguma coisa que você sabe mais ou menos, tá? Aliás, que você sabe, mas dá um medinho, gente, acalma, baixa a bola, coloca a bola no chão e vamos para o feijão com arroz, tá certo? Então, essa questão nos pede coisas de oligopólio e cartéis. Só que para falar disso, a gente tem que falar também de concorrência perfeita versus mercado em oligopólio e depois o estabelecimento de um cartel em um mercado oligopolizado, tá certo? Vamos ver aqui como eu montei o que seria uma resposta ideal, tá? Ah, detalhe, a gente tem 40 linhas, tá? Eu pensei, então, a gente dividir em 4 parágrafos, tá bom? No primeiro parágrafo, eu colocaria as coisas de concorrência perfeita. Eu explicaria o que teria que ter, né, para explicar a concorrência perfeita. A ideia de que tem muitos produtores, tá certo? A noção de barreiras de entrada e barreiras da saída, tá? A ideia de que na concorrência perfeita a receita marginal é igual ao custo marginal, tá certo? E que, nesse caso, como os ofertantes, eles são tomadores de preço, o que acontece? O preço é igual ao custo marginal. E, derivada essa narrativa aí de muitos produtores, ausência de barreiras, receita marginal é igual ao custo marginal, preço é igual ao custo marginal, eu finalizaria falando dos ganhos de bem-estar do equilíbrio competitivo. A gente sabe quais são os ganhos, né? Lembrar lá do excedente do consumidor, do excedente do produtor, o fato de a gente não ter distorções na economia, tá certo? Não ter distorções no mercado, eu enfatizaria isso ao final do parágrafo. No segundo parágrafo, eu falaria sobre o oligopólio, tá? A ideia do que é o oligopólio em si, a ideia de ter poucos produtores. Eu falaria também dos tipos de estratégia e influência nos preços e quantidades. Mas, aquilo que eu comentei no começo ali da lista, né, sobre escolhas de preço e quantidades simultâneas ou sequenciais, falaria disso um pouquinho para mostrar que conhece o que é o oligopólio, tá certo? E também comentaria o fato do oligopólio exercer, de modo amplo, certas perdas de bem-estar, né? A gente não está produzindo no nível competitivo, então, nesse sentido, a gente tem perda de bem-estar. Então, eu dissertaria sobre isso também ao final desse parágrafo. E daí, gente, no parágrafo 3, eu falaria sobre cartel. Então, a gente falou de um contraponto, né, que seria a concorrência perfeita. Depois, a gente enunciou o que é o oligopólio e descreveu. E daí, a gente vai para a parte que também a questão nos pede de cartel, tá? Então, dentro do oligopólio, em tentar enxergar o que é o cartel, em tentar enxergar o cartel como o conluio, né, para maximizar a soma dos lucros das empresas desse cartel, e também como e por que existe essa certa mudança, certa manipulação de preços e quantidades. Justamente porque as firmas no cartel vão ter um certo o quê? Um certo comportamento monopolista. Essa é a ideia, tá bem? E por fim, ao final do parágrafo, eu comentaria as perdas de bem-estar do cartel. Então, muito provavelmente a gente teria menor produção e também um preço mais elevado. Quais seriam as implicações de bem-estar disso? Tá bem? Então, a gente falou de bem-estar no parágrafo 1, 2 e 3, tá certo? Para amarrar tudo na conclusão, eu compararia o bem-estar nesses três casos, tá certo? O caso da concorrência perfeita, o caso de um oligopólio per si, tá certo? Por ele mesmo. E, por fim, o caso de um cartel. Então, eu faria uma comparação entre o bem-estar em todos os casos. E também, eu comentaria por cima, só para mostrar conhecimento também, enfim, para embasar ainda mais o que a gente descreveu acima, eu comentaria sobre os esforços necessários para coibir práticas que prejudiquem o bem-estar da sociedade. Tá bem? Então, acho que respondendo de uma maneira estruturada, ressaltando esses pontos, certamente vocês conseguiriam uma nota máxima, tá? Da banca. Deixa eu ver. Então, é isso. Então, pessoal, a gente até passou um pouquinho aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa lista número 5. É uma lista que eu procurei colocar, como eu disse no começo. Conceitos bem relevantes desses tópicos, tá? A parte de monopólio, a gente viu a parte de monopólio natural, que vocês viram que caiu bastante. São questões bem recentes, tá certo? Do CACD. Deixa eu só ver aqui de novo. Caiu ano passado a questão de monopólio natural. Caiu em 2017. Vale a pena mapear isso, saber isso. Tá bem? A parte de teoria dos jogos é uma parte meio nebulosa ainda, mas aqui eu mostrei a maneira como se resolve o exercício de teoria dos jogos, tá certo? Esses exercícios de matriz de payoff, como faz? Colocar os pontinhos no lugar certo, circular o equilíbrio de Nash, entender o que é o equilíbrio de Nash de fato, tá bem? E por fim, essa questão da terceira fase, que é super recente também, de 2016, que versa sobre o oligopólio e cartel e como seria a estruturação de parágrafos para se responder e ganhar, garantir nota máxima em questões desse tipo. Tá bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, boa resolução de questões. Vamos para cima. Um abraço para vocês. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.